MADILES BARROS IHAWANDDU DAIRA Mii DAIRAGA VAADKURAWA KENDIDATE NUMBER 1 MOHAMMAD ABDULLO HALIF IHAWANDDU UUSHAKURUGE KENDIDATE NUMBER 2 AHMAD ABDULLO HALIF TAKANDU OSAN WAVE KENDIDATE NUMBER 3 MOHAMMAD MATEAN HALIF IHAWANDDU EROMA ADE KENDIDATE NUMBER 7 AHMAD SHAFIW HALIF IHAWANDDU UDARES Mii BAHUS HUSHAHALA DEYNI HASSAN ZIYAW ASSALAMUALAEKUM MAJLIS BAHUS KETERING IHAWANDDU DAIRAGA BAHUS BALLAVA HURIHAA BAEFUN NAWISH MARKHABA HAGUNIK HASSAN ZIYAW ADE ALMENG MBC GE FARAATUN MAJLIS BAHUS DHAA SAADYA GANAMUGA BAHUS E GINESTEUM BEGINDAANI ALMENG BEINUNWANI MAJLIS GA DAIRATAKA VAADKURAWA KENDIDATEUN EBEFUNGA DAIRATAGA BEEFUNGA TAARFKUNG EROMA ADE ALMENG YAYAKU DAIRATAGA RAITUNGA LABAYA MAAMFAYA MASAKI KURABUMGA KENDIDATEUNGA VISNUN FULUHAAMA KURABUMGA FURSAT EN ERUMAGUTUN ALMENBAHUS RAEFAWA BAEFUN NAFAHA KURABWEENE BAHUS RAEFAWA NI DABAYAKUN EAGUTUN FURATAMA FETTUM EAGUTUN ECHA VIDAALUMGA FURSAT EN ERUMAFAHU HAMA DEVANA BAEGA NUNIA SEGMENT FURATAMA SEGMENT EAGUTUN TIEN SUAAL AGURAANA ADE DEVANA BAEGA VES KURABUMGA KURABUMGA ETIN SUAAL AGURABUMGA KURABUMGA NAGAANI AGURAGUM GULIGAM HIRA SUAALTAGA ADE KOMME KENDIDATAKA VES KOMME SUAALAKA JAWABDE KOMME SUAALAKA JAWABDEEMUMA VES EMMINUTUGA VAGUTUKOLA ALMENG ARUANA HAMA YAAKU NIMMALUMGAE FURSAT EN ERUMA NIMMALUMGAE GOTUN KOMME KENDIDATAKA VES KOMME KENDIDATAKA VES DOLUMMINUTUGA VAGUTUKOLA ALMENG ARUANA KOMME SUAALAKA JAWABDEEMUMA OMID CULRIAA GENDAMAMI MAGAGA VAGUTUKOLA ALMENG ARUANA KEHụA GULIGAMI KURABUMGA HAMUKOLA ALMENG ARUANA KEHIN KEHIN KANDIGAT esse KEHIN O que é o que é o que é o que é o que é? Eu quero agradecer a todos vocês e agradecer a todos vocês e agradecer a todos vocês. O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 amigos, O que eu estou vendo aqui, está vendo aqui, está um bom. Eu vou ver com os lindos da cidade. Eu sou um grande abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, eu quero dizer que não é isso. Obrigado por assistir. a faqra vini media duas com a 30 e goti beton o faqra venda minhart angoi mali bazaar tammy a roti irmada de erumatega masakura systemis ok socialism a communism gay system at mixed economic system deca ennis rodriga manhaj argo numa ingat calcula binai for many capitalis de macha balin far wet tomorrow again capitalisam gay new maca me harbunia so the barthog O que é isso? Os tratados de medenção, os homens, os homens são os homens. Os homens estão interessados para os homens e os homens. Os homens têm sido os homens e os homens. Os homens estão interessados para os homens. Obrigado. Obrigado. O que é? 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 O que é?